Ouvir dizer Mário muito triste Por aí Olhos vermelhos Cansados de chorar Dizem também Que quando falam No meu nome Essa lembrança Te aborrece Te consome Será remorso Que te faz Assim pensar Chorar Assim Ou será Que ainda A costas De mim Dizem também Dizem também Que quando falam No meu nome Essa lembrança Essa lembrança Te aborrece Te consome Será remorso Que te faz Assim pensar A chorar Assim Ou será Que ainda Gostas De mim Que ainda Gostas De mim É A A A Ao partir tu me deste, uma flor desfolhada Hoje triste, coitada, faz lembrar-nos do amor E num dia de pranto, quis lhe dar nova vida Teu amor só no entanto, a parar de florir Escreve sim, quero ter-te ao meu lado Hoje sofro calada Porque te amo com ardor Uma cartinha espero Duas minhas simplesmente Escreve sim, tenha pena de mim Não escreves nem voltas Esqueceste por certo Tudo aqui é deserto Já não tenho mais paz Por ti clome outra amada Com certeza te beija Em delírios festeja O amor que lhe dá É tua mãe quem escreve Diz com outra vai casar Esse adeus Não foi É um insulto ao meu amor Escreve e diz Se és ao menos feliz Madrugada chegou O sereno caiu Que bom seria se o dia não viesse terminar a madrugada Madrugada Eu só teria amor 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 E mais nada Outra Amor E mais nada Amor Se inscreva no canal Madrugada chegou, o sereno caiu Meu amor de cansaço deitou no meu braço, sorriu e dormiu Madrugada chegou, o sereno caiu Meu amor de cansaço deitou no meu braço, sorriu e dormiu Que bom seria se o dia não viesse terminar a madrugada Eu só queria amor, amor e mais nada Madrugada chegou, o sereno caiu Meu amor de cansaço deitou no meu braço, sorriu e dormiu Faz um ano que eu perdi a ilusão De um amor que era toda minha vida Faz um ano que eu chorava o teu carinho pelo caminho Viajando para esta solidão E de longe só me resta esquecer A maldita ingratidão daquele dia Mais amada que me torna o pensamento Todo momento Só acaba se acabar o meu viver Os teus olhos nas estrelas vão lembrar Sua boca vejo sempre numa rosa Tudo, tudo só me fala de saudade Eu bem quero, mas não posso te olvidar Eu em sonho ontem quis te visitar Meu cavalo na estrada não corria E nervoso dizia companheiro Anda ligeiro Que acordei sem conseguir te abraçar Você é meu pão Meu pão de cada dia Também é a minha agonia Você é meu ar Meu sonho e alegria Você é a nota Desta melodia Você é meu mundo De luz sem fantasia Razão da minha existência Você é o santo Que mais eu tenho crença É você amor Minha doença Você é o santo Você é meu pão Meu pão de cada dia Também é a minha agonia Você é meu ar Meu sonho e alegria Você é meu dom Você é meu amor Você é o santo Que mais eu tenho crença É você amor Minha doença Mas é você, amor, minha doença É você, amor, minha doença Como sempre fiz café Muito cedinho Veio as crianças quentinho Levei-as para estudar Como sempre voltei cheia de amargura E terminei a postura Que amanhã vou entregar Como sempre estou em frente ao teu retrato Solitária em nosso quarto Mais uma vez a chorar Será que não te comove a minha vida de dor? E que não sente saudade dos frutos do nosso amor? Eles sempre me perguntam Quando é que vais voltar? Eu me calo Viro o rosto Tenho medo De chorar Eu me calo Viro o rosto Tenho medo De chorar Escuta Nada teus filhos consolam Só não querem ir à escola Chorando o amor que eu perdi Olha que as nossas crianças São sete esperanças Chorando por ti Escuta Nós somos oito chorando Mil lágrimas derramando Por ti, meu amor Por ti Como sempre estou em frente ao teu retrato Solitária em nosso quarto Mais uma vez a chorar Será que não te comove Oh, minha vida é de dor E que não sente saudade Dos frutos do nosso amor? Eles sempre me perguntam Quando é que vais voltar? Eu me calo Viro o rosto Tenho medo De chorar Eu me calo Viro o rosto Tenho medo De chorar Não, papai Volta pra casa Um queixo-me Um adeus Uma separação Um porquê Uma mágoa Uma desilusão Um alguém Chamando alguém A solução Uma voz Na solidão Triste a chorar Uma dor Uma lágrima Sentida Mais um drama De saudade Em uma vida Mais uma criatura Que a sorte Esqueceu Falando-se de amor Sou eu Para a sua vida Uma desilusão Uma dasilusão Uma dasilusão Um amigas Uma dor, uma lágrima sentida Mais um drama de saudade em uma vida Mais uma criatura que a sorte esqueceu Falando-se de amor, sou eu Sou eu Se ele te disser que eu já fui sua Não creias, meu amor, não deves crer O sol também se diz pra ano da lua E entretanto eles vivem sem se ver Se ele te disser que eu já fui sua Não creias, meu amor, não deves crer Se aconteceu Foi coisa tão repentina Como o beijo de rotina Que se ganhou, que se deu E que depois se esqueceu Contigo, meu amor é diferente Viverás eternamente Nos sonhos que eu tiver Nos meus anseios de mulher Contigo, meu amor é diferente Viverás eternamente Nos sonhos que eu tiver Nos meus anseios de mulher Nos sonhos que eu tiver Se não esqueceste O amor que me dedicaste E o que escreveste Nas cartas que me mandaste Esquece o passado Esquece o passado E volta para o meu lado Pois já estás perdoado De tudo que me chamaste Volta, querido Mas volta como disseste Arrependido Do mal que tu me fizeste Haja o que houver Haja o que houver Já basta pra teu castigo Essa mulher Que andava agora contigo Haja o que houver Já basta pra teu castigo Essa mulher Que andava agora contigo Tchau, tchau, tchau Volta, querido Mas volta como disseste Mas volta como disseste Arrependido Do mal que tu me fizeste Haja o que houver Haja o que houver Já basta pra teu castigo Essa mulher Que andava agora contigo Haja o que houver Já basta pra teu castigo Essa mulher Que andava agora contigo Que andava agora contigo Haja o que houver Cada vez que te prendo nos meus braços Que olho os teus olhos e escuto tua voz E que penso na minha vida em pedaços Loucura de te amar, tortura atroz E pergunto por que não termino Com tanta amargura e com tanta dor Se a teu lado é cruel o meu destino Por que não arranco do peito este amor? Por que se mentiste uma vez Se mentiste outra vez E voltas a mentir? Por que eu te quero abraçar Eu te quero beijar Se só sabes fingir Se eu sei Que teu amor é uma ferida Que é a cruz de minha vida E a minha perdição Por que Me atormento por ti Me angustio por ti E te oferto perdão Por que com a alma em pedaços Me atira em teus braços Ardente de paixão Eu confesso, meu amor Que não percebo Por que te amo tanto Não sei a razão Se a teu lado somente recebo A carícia amarga De tua compaixão Sendo assim Por que eu não grito Que é tudo mentira Mentira teu amor E por que deste amor Necessito Se em ti só encontro Martírio e dor Sendo assim Por que eu não grito Que é tudo mentira Mentira teu amor E por que deste amor Necessito Se em ti só encontro Martírio e dor Consultei O meu caderno de lembranças O bom da vida É triste, fico triste Com que o caderno de lembranças Não guardou Terei um dia Que acertassem a alegria A loteria do fracasso Que não falha E o bom da vida Que eu vivi Não ser mais nada É mal a prêmio Para todos Pois não me engana E o bom da vida E o bom da vida Constatei o meu caderno de lembranças, o bom da vida que eu vivi, eu arquivei desde criança. Constatei não ter sofrido em um só dia, dia por dia de alegria, em meu caderno de lembranças. O bom da vida foi crescendo, foi crescendo, e o mal nem sei por onde andou. Mas como sei que o mal existe, fico triste, com que o caderno de lembranças não guardou. Terei um dia que acertassem a alegria, a loteria do fracasso que não falha. E o bom da vida que eu vivi não ser mais nada, é mal é prêmio para todos, não encalha. O vento que assolou o nosso lar, amargou nossas vidas, Fez você me deixar O vento que assolou o nosso lar, amargou nossas vidas, fez você me deixar Mais um triste vento, mais um lar sem amor, dois corações sem afeto, cada sol mais sofredor. O vento que assolou o nosso lar, amargou nossas vidas, fez você me deixar O vento que assolou o nosso lar, amargou nossas vidas, fez você me deixar O vento que assolou o nosso lar, amargou nossas vidas, fez você me deixar O vento que assolou o nosso lar, amargou nossas vidas, fez você me deixar O vento que assolou o nosso lar, amargou nossas vidas, fez você me deixar O vento que assolou o nosso lar, amargou nossas vidas, fez você me deixar O vento que assolou o nosso lar, amargou nossas vidas, fez você me deixar O vento que assolou o nosso lar, amargou nossas vidas, fez você me deixar